Enquanto o município é mera, partido PLP-MOS, há lá conferência da rua que hoje a metem estrutura e a base. E a conferência é, mas hoje o tema, a metem não consolida a força política, hoje a atingir vitória a eleição parlamentar e a atingir um ruanulo recintoulo. Vice-presidente, partido PLP, Diômetro Amaral Hateten, conferência é, hoje consolida a massa, no preparado, ou na ato compete com o partido político Seracelo e a eleição parlamentar. Nós a conferência hoje em Rahu e o município de Lubukwotida, nem a nessa, dala nida, tuir, e tenha regras, partido político nínian, e nem a tudo, que é o partido de libertação popular, preparado o relato, ou de, é muito, com o partido Seracelo e a eleição parlamentar 2023, em Rahu. Também, o partido PLP, que é, hoje, que é o partido Seracelo, precisa organizar, e a minha Rahu organiza, a minha estrutura base, que se é delegado aldeia, suco, posto, município, nomos órgãos associados, será? A todos e o município, será? Belejajú, o processo de reajustamento, que o estabelecimento, estrutura base, pode preparar, organizar, partido de libertação popular, e o município, será? Coordenador Postura Ilaku, Seracelo Salsinja Suárez, a força, se rene parte, se servi sumacás, e a base, o dico Vitoria, batu al primeiro, ministro Taur Matanruak, e a período, tinanri unrua, ruanulu, resintolu, totinanri unrua, ruanulu, resintolu. Salsinja Suárez, o dico Vitoria Salsinja Suárez, as ideias de aproximação, e a base para o ano, para o ano, em 2023, o 나는, o ganho para, o outro, o outro, o Mu年前, o governo, SPR. Enquanto, a conferência é uma participação, o Congresso da Cira, o Posto Administrativo e o Executivo Primeiro, o Conselho de Congresso da Ramuda, o Executivo Primeiro, o Executivo Primeiro, justificado, do RTT L. Se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário da Média Social Siraceluk.